Oi malta, eu estou noutra conta, já não estou na mesma conta da outra conta de Gabriel Gonçalves, nos outros vídeos, mas estou nesta conta aqui e vou-vos mostrar a minha convidada especial. Oi malta, desculpem lá aí os vídeos da gata, da minha gata, ela já morreu, então isso também foi uma recordação que eu tenho dela. E agora tenho outra pessoa da minha família aqui, podes a trazer, Madalena. O meu não consigo pegar. Ah, sério? Anda cá, posso tirar ela? Podes, podes, podes. Anda aqui sim. Anda. Tenho uma coisa melhor ainda. Pega ela, não tenhas medo. Não tenho medo. Ai, é sério? Anda. Espera, segura lá aqui nisto. Segura lá aqui nisto, Madalena. Segura lá. Malta, eu estou aqui com vocês agora. Vou-vos dizer, se calhar também, uma novidade depois dele vos mostrar. A coisa que ele tem nova, não é? Um, dois, três e... Tadã! O pato! Que é uma pata! É a pataxa. É a pataxa. Então, malta, e agora? Nós também vos vamos com... Vamos... Eu posso gravar agora? Pode, 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 pode. E agora vou... Vou-vos dizer a novidade. Vocês tentam adivinhar para onde é que nós vamos. Começa com P e acaba com... A. Então, passado um... Alguns minutinhos nós já voltamos para... E é na F e acaba em A. Então, nós a seguir já vos dizemos... Onde é que vamos? É! Está lá, lá, lá. Na... Lá, 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 lá. Está bem? Então, vamos lá. Nós vamos... Deixem aí nos comentários. Nós agora vamos parar o vídeo. Não, não dá para parar. Então, nós vamos a seguir gravar... Este trabalho está muito velho já. Outro videozinho. Vamos gravar... Não, 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 não. Um pequeno vídeo. Não, não, não. É melhor não. Deixamos isto assim. Vocês vão... Vamos dizer a resposta. Mas vocês têm que tentar adivinhar... Antes da gente dizer a resposta. Malta, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficarem subscritos no canal. Likes, likes, likes. Like! Deixem a meta de... 40 mil! Likes. Nunca vai dar 40 mil. Deixem... Uns 10, vá. Uns 10, vá. Uns 10, vá. Uns 50 mil likes. Uns 10, vá. Uns 10, vá. Uns 10, vá. Uns 10, vá aí. Não me preocupo com isso. Não! Então vou dizer a resposta. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. A resposta é... Eu digo... Tum, 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 tum. Vamos à praia da... Da... Poseta. Uhul! A gente depois fazemos lá um vídeo da praia. Vou mostrar-nos a praia. Não, não há mais. Não, não há. Ah, ok, esquece, não dá. Não dá. Não dá. Ah, dá sim! Mostramos as coisas da minha avó. Não, mas olha. Vamos a ver. Vamos a caminhar. Vamos a caminhar. Vá. Então, tchau, malta! Tchau, até já! Espero que o vídeo tenha sido fixe. Não se esqueça. O like, subscrever! Uhul! E deixem comentários no fim do vídeo. E... Agora, agora, a conta nova dele é... Gabriel Gonçalves. Não é a mesma conta, mas... Não é a mesma conta. É uma conta diferente. Ah! Vem ver a conta de Gabriel Gonçalves. Ah... O meu primeiro vídeo. E comecem a ver por aí os vídeos que eu já fiz. Mas vai... Mas aqui vai haver também outros vídeos, como... Uma aventura em Santa Catarina. Ah... E essas coisas assim. Ah, e também vai haver outro dia uma aventura no... Sei lá. Pois, uma aventura no celular. Pronto, não sabemos lá. Então, tchau, falou e fui! Tchau. Tchau.